Arbitragem definida para o Clássico. A gente vai falar aqui com vocês qual será o homem do habito para Vasco e Flamengo. Também o início das vendas para o jogo do próximo sábado. Tem preocupação no Vasco, que voltou a treinar hoje, mas atacante preocupa. Também vamos falar sobre esses boatos que rolaram agora de noite de uma possível entrada na justiça da associação para retomar o controle do futebol do Vasco. O que é que eu acho sobre isso? E vou pedir que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Porque olha, coisa séria. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário, o Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco estar aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e já se inscreve. É importantíssimo a sua inscrição, o seu comentário, o seu engajamento aqui. Nos ajuda bastante ao Comenta Léo continuar chegando ao nosso público-alvo, que é a torcida do Vasco. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do gigante e da colina. Porque, olha, tem arbitragem definida para Vasco e Flamengo. Para mim, no ano passado, ele foi um dos melhores. Mas esse ano o cara está bizarramente errando. Inclusive, estava pitando agora há pouco o jogo do Defensa e Justiça Independente e Moedelin. Foi uma... eu não vou nem dizer, né, cara? O pênalti que os caras marcaram contra a equipe do Defensa. Enfim, o Braulio da Silva Machado será o árbitro responsável por esse jogo. Hoje, a arbitragem do Braulio foi horrível. Quem assistiu aí Defensa e Justiça Independente e Moedelin, meu amigo, foi horroroso. Um pênalti marcado ali duvidoso. Uma situação meio... Um jogo com muitas faltas que você dava para ver que o jogo continuava. Outras faltas que dava para o jogo parar. Enfim, o Braulio esse ano está muito mal. Vou ser bem sincero com você. O Braulio está muito, muito mal. Vai abaixo. Nível mesmo arbitragem brasileiro. Ano passado ele foi muito bem, mas esse ano não vem bem. E será o árbitro do Clássico. Junto com ele, o Bruno Rafael Reis e o Guilherme Dias Camilo. E o VAR com o Rafael Trace. Parece brincadeira, né? Rafael Trace estará no VAR de Vasco e Flávio. Deus nos abençoe. Porque é uma comissão de arbitragem ruim. É, meu amigo. E o VAR ainda é melhor, né? Sai o Arizo. Entra Trace. Aí na próxima rodada vai ser o Daniel Bins. O Vasco tem que olhar direitinho isso aí. E eu vou ser bem sincero com vocês, viu? Bem sincero. Cada dia que passa, a CBF tem uma arbitragem pior. Como eu falei agora há pouco, o Braulio estava já lambançando lá no jogo. Defesa e Justiça. Independente, Medellín. Falando também sobre a situação envolvendo o Clássico. Mais de 5 mil ingressos já foram vendidos. O ingresso já está à venda para a torcida do Vasco. Comprem. Estejam no estádio do Maracanã. Importantíssimo. Entendi também a... Toda a manifestação da torcida do Vasco no último jogo. Foi ok. Esse jogo é um jogo importante para a gente. Ganhar deles é muito importante. Então, convido aos torcedores vascaínos que a gente vai até o Maracanã. E faça a nossa festa para buscar uma vitória, cara. Contra eles eu não penso em nada. Contra o Flamengo eu não penso em nada. Tem que chegar lá e jogar bem. Ah, tem isso, tem aquilo. Isso aí eu não quero saber. Contra o Flamengo a gente tem que ganhar jogo. Então, o Vasco ter que buscar a vitória e com o apoio da torcida será muito importante. Lembrando também que o Vasco voltou aos treinos hoje. Um treino ali mais tático e tudo mais. Rafael Paiva comandando o treino, como a gente já falava com vocês. A situação lá do Álvaro aparentemente não mudou, né? Apesar de as informações ter surgido. Aí, ah, o Álvaro vai sair e tudo mais. Perguntei algumas pessoas lá de Portugal que falaram assim, não. O Álvaro provavelmente deve ir para o jogo do final de semana para enfrentar a equipe do Arouca. Mas, o Vasco tem uma dúvida. Apesar da volta do Hugo Moura, o Adson é duvido. O Adson está diagnosticado com a lesão ligamentar. Até o momento, o Vasco vai fazer outros exames para tentar chegar a um diagnóstico mais claro. Mas, até o momento, é uma lesão ligamentar. E aí, meu irmão, torcer para não ser nada tão grave. Seja somente aí torce. Se for algo grave, vamos perder mais um jogador aí por um longo tempo, infelizmente. Essa questão de lesão no joelho está assolando o Vasco. O Raio da base, o Paulinho, o próprio Jair, o Paier. Porque, enfim, é lesão de joelho, está complicado para o torcedor vascaíno aí nessa temporada. Está surreal, está surreal aí essa situação de possibilidade de lesão no joelho. E o Adson tem aí uma situação ligamentar. Falando agora sobre um assunto que vai ocupar a maior parte desse vídeo. Porque, geralmente, quando eu trago opinião aqui, eu trago opinião bem clara para ninguém distorcer o que eu falo. E eu espero que vocês entendam bastante o que eu vou dizer agora. Galera do Expresso, que inclusive está fazendo um bom trabalho. Mais um canal vascaíno que aparece para dar mais notícias ao torcedor vascaíno. Para mim, é uma grande comunidade. Tem que todo mundo estar trazendo notícia séria, análise séria. Para mim, é assim que tem que ser. O torcedor vascaíno tem que ser abastecido de bons conteúdos. Desejo sucesso a todos que estão lá. E para falar sobre uma possível entrada da associação para retomar o futebol do Vasco. Prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Léo, você concorda com a forma que a CETS está trabalhando no Vasco em termos de investimento de futebol? Não concordo. Léo, você concorda que a associação tem que assumir o Vasco? Não concordo. Se for para trazer outra empresa mais competente para trabalhar, eu concordo. Mas se for para o associativo assumir com pessoas que já destruíram o Vasco, eu não concordo. Os caras não estão conseguindo manter um basquete. Os caras não estão conseguindo manter um futsal. Os caras não estão conseguindo manter uma base de basquete. Vão conseguir manter um futebol de não sei quantos milhões? Aonde eles vão ter dinheiro para pagar uma folha de futebol do Vasco? Ah, Léo, mas tem o maior patrocínio da história. Cara, eu não confio no associativo, nos políticos do Vasco. Seja eles quem for. Não confio. Se a ideia fosse trazer uma nova empresa, traz um investidor. Traz um novo investidor. Agora, querer voltar àquela situação que a gente já tinha, me perdoe, mas eu não concordo. E fica a decepção com o Pedrinho, porque a palavra do Pedrinho era, se não tiver, vamos arrumar o futebol do Vasco. Mas a associação não tem nenhuma condição de arrumar o futebol do Vasco. Se você, Pedrinho, arrumar qualquer situação envolvendo um novo investidor, eu concordo. Se for para o associativo tomar conta do futebol de novo do Vasco, eu não concordo. Isso aqui não tem nada a ver com as 77 Parts. Para mim, o Vasco precisa de uma empresa séria. Não de uma empresa que está só para lucrar, ou de uma empresa que está somente por vãos políticos. Essa é a minha ideia, isso que eu tenho para falar, e é o que eu disse aqui. Entendam o que eu estou falando. Isso aqui não é defender 77 Parts. Isso aqui é entender que o associativo fez com que a gente chegasse ao fundo do poço. E agora o associativo vai ser a solução? Não, busquem outros investidores. Voltar para o associativo para mim, hein? Imagina. Estamos juntos? Até a próxima. Saudações, vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu. Estamos juntos.